O universo é de Olorú, o mundo é de Oxalá, Ogum é senhor da guerra, sou filho de Ogumbeira-Mar. Olá, olá, irmãos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Um Bandeiros. E antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal. Não esquece também de já deixar um like para ajudar o nosso vídeo a ter relevância. Deixa aí também nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, se você gostou, se você gostou, e compartilha nas suas redes sociais. Faça do Um Bandeiro o seu canal de umbanda dentro e fora do terreiro. E também nós temos a opção de seja membro. Caso você queira e se sinta tocado para ajudar o nosso canal, por favor, seja membro. E nós temos opções a partir de R$2,99. Está muito bom, está muito barato, dá para aproveitar, todo mundo aproveitar. Então, na última live que eu fiz, a live está aqui na timeline do canal, e se eu conseguir, adiciono um card, ou se não você volta, dá uma olhada nos vídeos anteriores, ainda nessas lives. Eu falei a respeito de quem é dono do orixá e quem é dono do caboclo. E que não existe dono porque essas entidades, denominadas caboclos, já se manifestavam em várias outras roupagens também. Mas é por uma questão de afinidade que a umbanda manifesta e entende que é, de certa forma, uma representatividade para a própria umbanda, entende? Assim como eu também falei que não existe dono do orixá. Porque o orixá não é nosso, da umbanda, e o orixá também não é do candomblé. Lembrando que eu sempre falo que a umbanda não faz questão de refazer o culto ao orixá aqui no Brasil. A umbanda não faz questão. A umbanda reverencia o orixá, mas ela não faz questão de refazer esse culto yorubano nos nossos terreiros. Quem faz isso e faz com majestria e muito bem feito é o candomblé, entende? Então, para a gente desmistificar essas coisas, eu começo a tocar nesses assuntos. E por que eu disse que o orixá não é dono, não tem dono, e o candomblé não é dono do orixá, e muito menos detentor desse segredo, ou então detentor desse culto ao orixá? Por quê? Obviamente, além das umbandas cruzadas e traçadas, ou como você queira chamar, existem outras roupagens, que não só o culto de nação, mas que fazem essa releitura do orixá, e na verdade eles fazem um culto ao orixá, e muitas delas encontram-se nas Américas. E o intuito do vídeo de hoje é falar desses cultos, dessas religiões onde se cultou o orixá, e não só o candomblé. Por quê? Para nós poder desmistificar e distanciar esse problema, essa coisa que está toda hora incomodando nas lives, nos vídeos, toda vez que você fala alguma coisa, alguém ataca, ou quer dizer que você não sabe nada, né? Então, na verdade, é falta de vontade por nós, parte nossa de religioso, seja umbandista ou de nação, né? Ou candomblesista ou de outros cultos de nação, de entender que nós não somos proprietários de nada, né? E a Umbanda não tem a premissa de querer roubar algo, né? A Umbanda é sincrétima, é extremamente sincrética, e aí ela agrega vários valores. A Umbanda não, de novo, vou falar aqui, ela não está aqui para reproduzir o culto ao orixá como o Yorubano fazia. Ela apenas cultua o orixá, ela reverencia essa crença, ela reverencia essa potência, ela reverencia essa parte da divindade, do criador, que é o orixá, né? Ok, não vou me ater aqui a falar mais de orixá, porque como eu sempre falo, eu não sou babalorixá, então eu não quero, embora seja iniciado nos cultos de nação, eu não quero falar muito a respeito, por uma questão de respeito, aos irmãos que são do culto de nação, tá bom? Então eu gostaria que você, assim, primeiramente, você conhece orixá, você conhece outra religião que cultua orixá, a não ser o candomblé, e, obviamente, a Umbanda, que ela reverencia e cultua o orixá, mas não faz um assentamento do orixá, né? Você conhece? Se você conhece, já deixa aqui embaixo, antes da gente abordar o tema, porque eu vou falar para você agora algumas religiões aqui nas Américas, estou falando só das Américas, para vocês entenderem a amplitude desse tema, porque eu digo, ninguém é dono do caboclo e ninguém é dono do orixá, tá bom? Então, vamos lá, você já deve ter ouvido falar, com certeza, uma religião que é... ela está situada em Cuba, né? A Santeria, Santeria, as canções, elas são entoadas em Lukumi, tá? Que é uma variação do Yorubá, ela é falada onde... Lukumi é falado na região ali da Nigéria também, tá? Os rituais, eles são muito parecidos com o do candomblé, o candomblé brasileiro, e acontecem em inglês, né? As casas, as casas de santo, como geralmente a gente faz aqui no Brasil. E também eles ocultam orixás e lembram muito, muito, muito o Brasil, né? Eu vou dizer pra você que a Santeria, né? Ela cultua muito o orixá Ossai, né? Que é uma divindade que vive nas matas, que é o senhor das folhas. E eu acredito que há uma conotação mais importante até na Santeria do que aqui no próprio Brasil. São poucos os candomblés em nações que você ouve falar de Ossai no Brasil, né? Eu posso dizer que na Santeria, Ossai é um dos principais, e se não o principal orixá cultuado nesta religião que é a Santeria. Nós temos também o Babassué, né? Não sei se você conhece, ele é cultuado no Amazonas, tá? Ele também é conhecido como Batuque de Santa Bárbara. A religião, ela cultua uma entidade chamada Santa Bárbara Suerade, né? De onde veio o nome Babassué. A cerimônia acontece ao som dos atabaques. Eles invocam a presença das entidades indígenas, né? E cultuam alguns orixás, em especial Yansã e Xangô, né? Que, diferente dos candomblés, esses orixás às vezes falam com as pessoas, com os consulentes que vão até eles, né? Pedindo auxílio, diferente dos cultos de nação e do candomblé. Mas o Babassué, ele também cultua vuduns, entidades espirituais do antigo reino de Dalmé, na África. Então, você veja, Babassué, cultua orixá, entidade e vuduns. Então, é só pra você ver a dimensão que as coisas tomam, né? E ainda, ainda, falando aqui, vamos poder falar também mais um pouco aqui do Brasil, a gente tem o Xangô, né? O Xangô é da região lá do Pernambuco, ele surgiu a partir de 1875, no Recife, conhecido como Xangô de Recife, quando a escrava Inês Joaquim, na costa, ela plantou uma gameleira, a árvore que representa Iroco para algumas nações, e fundou o Ileobal Gunté, que depois ficaria conhecido como o sítio do pai Adão, em referência ao pai de santo que popularizou a casa, né? O Xangô é praticado na faixa que vai do Rio Grande do Norte até Sergipe, e assim como o Candomblé, seus cânticos são entoados nas línguas africanas, né? E aí também, cara, nós temos aqui o Tambor de Mina, né? Lá da região do Maranhão e Piauí, mas também ele é muito cultuado no Amazonas e no Pará. Eles abrigam grandes terreiros dessa religião, nessa região em que eu citei, que destaca pelo uso de túnicas, toalhas coloridas, mais parecidas com a dos cultuosos afros, né? Que se desenvolvem no Caribe, por exemplo. Além de orixás, que são manifestos, são louvados os caboclos, né? Sinal da forte influência indígena nessa religiosidade por causa daquela região, né? Em geral, no Tambor de Mina, o trens é discreto. A parte dos cultos não é aberta ao público e as maiores lideranças nessa religião são mulheres, tá? Outra religião que cultua o orixá é o Batuque, no Rio Grande do Sul. O pessoal aqui do Sul chama de nação. Quando você vai perguntar se o cara é africanista, é de religião africana, ele vai dizer você é de nação? Então, se você chegar e conversar com um gaúcho, com um paranaense, ou alguém das Américas aqui do Sul, ele perguntar se você é de nação, ele tá perguntando se você cultua o orixá ou você é de Batuque, entendeu? Então, é comum você falar você é de nação, né? Então, formado pelos escravos que viviam aqui no Sul do país, na maioria aqui no Rio Grande do Sul, ele tem influência da Nigéria. Ele é muito praticado também no Uruguai e na Argentina, como eu falei. Os africanos, eles chamavam a sua fé aqui no Sul de Pará. E o nome Batuque era um apelido pejorativo dado pelo escravagista, pelo branco, né? As comidas servidas aos orixás, elas ganham algumas adaptações aqui no Sul. Por exemplo, Ogum, ele é agraciado, ele recebe churrasco, é que a costela, normalmente, se serve sete costelas para o orixá Ogum. E Oxum, algumas nações oferecem a polenta, né? Em geral, o ritual não é tão diferente da prática no norte e nordeste no oculto do orixá, mas o fundamento dentro dos ilês é um pouco diferente, os assentamentos são um pouco diferentes e a ritualística se torna um pouco diferente por causa das características climáticas do Sul, né? E se você olhar vestimentas, adornos e paramentas, você vai notar que há uma certa diferença e bem grande nos cultos de candomblé. Mas eu posso dizer para você, como eu tenho um pezinho lá e um pezinho aqui, eu posso dizer que é muito similar à prática de culto ao orixá feita no candomblé. Então, e não vamos nem falar de outras religiões, né? Que são influenciadas pelos africanos aqui nas Américas, por exemplo, o Palomonte, que os bantos que vieram na região do Congo, eles mantinham a prática Egungun, por exemplo, né? Tem muitas outras religiões que a gente pode falar. Eu não sei como se pronuncia, eu acho que é Obeá, que lá em Trinidad e Tobago, iniciada lá na Jamaica, ele foi disseminado por todo o Caribe, né? Então, também tem relação com a religiosidade que foi surgida no Congo, né? Tem outras religiões que a gente pode citar, por exemplo, a Kumina, na Jamaica, que ela inspirou, inclusive, o estilo de música da região, né? Então, tem muitas religiões que sofrem a influência africana, né? Eu citei, as que eu citei aqui, que eu falei a respeito, elas, diretamente cultuam o orixá. Então, o que eu quero dizer? Aí, porque eu ouvi outro dia uns irmãos que se ofendem quando o umbandista fala, ah, caboclo é de umbanda, né? Não é de umbanda, primeiramente, que o umbandista tem que saber que o caboclo não é posse da umbanda. Mas, irmão, entenda o seguinte, quando você diz que o orixá é do candomblé, a gente se ofende também, né? Então, assim, ninguém é dono do orixá, ninguém é dono do caboclo, ninguém é dono de nada. Nós somos admiradores e crentes dessas culturas e desses ancestrais, entende? Então, assim, nós precisamos respeitar essa grande diversidade religiosa. umbandista, se coloque na sua posição de que você não é dono das entidades, manifestações e transe mediúnico ou incorporações já existiam nos primórdios da humanidade e isso você vai poder ver depois no vídeo, no curso gratuito que eu estou trazendo, História da Umbanda. Não deixa de acompanhar a gente, clica lá embaixo no link que tem aí para entrar nos grupos. E, candomblessista, filho de nação, não se ofenda quando o umbandista fala de orixá, porque outro dia um irmão me disse assim, você fica com o seu caboclo que eu fico com o meu orixá. O orixá não é seu, o orixá é uma divindade. Ora, é soberba achar que nós podemos nos colocar acima do direito divino, ou impor quem pode e quem não pode. Então, citei aqui agora algumas religiões que cultuam orixá nas Américas, não vamos nem falar pelo mundo. Então, assim, chega, ninguém é dono de ninguém e muito menos dos orixás e entidades. Tá bom? Escreve aí o que você achou, qual é o culto de nação que você pratica. Se você é de Umbanda, qual é o tipo de Umbanda? Você cultou orixá, você não cultou orixá? Quando eu falo cultou, eu estou falando reverenciado, não estou falando de culto de orixá. Você reverenciou orixá na sua Umbanda? Qual é o tipo de Umbanda? Deixa os comentários aqui embaixo, diz o que você achou desse vídeo e deixa temas para as próximas sugestões. Se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve, não esquece também de deixar o seu like, deixa aí o dislike se não gostou, não tem problema nenhum, deixa um comentário, as suas observações e compartilha nas suas redes sociais. Não esquece de fazer do Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Meu Agô para quem é de Agô, meu Saravá para quem é de Saravá, meu Motumbá, meu Mucuiu, meu Colofé, Axé, Namastê e meu fraterno Saravá para todos. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.